O que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar a moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder a confiança da moeda. Pois é, há muita demanda por dólar. Então eles podem abusar desse poder durante bastante tempo, até uma hora que não vão poder abusar mais. Já tivemos outras moedas usadas no papel do dólar, a libra. Nunca dura para sempre. Uma hora chega na questão da queda. Mas fazendo exercício com a audiência, que estamos com mais de 4 mil pessoas ao vivo, até pensando nos políticos, imagine a seguinte questão, uma eleição, um Estado minarquista. Deu certo. Mínimo, né? É aquele meme do Estado mínimo, assim, falando, estou com fome. Aí você tem dois candidatos, dois candidatos. Imagina que um candidato, ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão, não vou aumentar o tamanho do Estado, e segurança, vamos prover, mas o resto aí, saúde, educação, tudo está contigo. É por conta própria, tá? Mas também nosso imposto é baixinho. Aí tem outro candidato. Esse é o candidato A, depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, o candidato B. O B é um cara tipo Boulos. Vamos te dar tudo. Segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido, a gente vai te dar saúde, vai te dar educação de primeiro mundo. Casa própria pra todo mundo. Casa própria. Vai pagar a dívida de todo mundo. É, tirar o nome do SPC. É muito bom essa. Vamos fazer tudo. E aí perguntam pra ele naturalmente. Mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo. Mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um Estado pequeno, ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça, e por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do Estado. É só pensar, toda eleição isso acontece. Que é a ideia do... Opa, quando ele fala sobre isso, né? Que ele defende lá a visão de que se deve haver um Estado, na opinião dele, uma monarquia, a maneira antiga... É o menos pior. Seria menos pior do que a... Porque ele tem mais responsabilidade, né? É, um Estado democrático. Porque na democracia, isso é um problema que vai acontecer. Ele tende a crescer. Aí esse cara, pra cumprir o que ele prometeu, ele vai aumentar imposto, só que só sobre os ricos nunca dá certo. O rico é quem menos é afetado, ele se protege, então pega classe média, pega o pobre. Parafraseando uma amiga nossa, Renata Barreta, o rico pode ser tudo, menos burro. Ele ficou rico, pô. Então ele sabe mexer com dinheiro. Ou ele vai emitir mais dívida, o que é ótimo, ele tem mais poder pra gastar agora, e a dívida que vai pagar é só um cara daqui a 30 anos, ele nem conhece quem vai pagar. Ou ele vai criar mais dinheiro, e aí nós temos as notas que não valem nada aqui de dinheiro. O pessoal tá falando aqui. Que é o B. Estão botando o B. Que é o cara que ganharia, mas eles votariam no A, eles estão falando aqui. E você pode até pensar assim, ah não, mas a população brasileira agora ela tá educada, ela já passou por tanta tragédia que agora vai ganhar, e coisa e tal. Não, mas tem um detalhe, tem uma frase, agora eu esqueci o autor que falou isso, mas é que, que na verdade a gente, a nossa sociedade, ela é invadida todo ano por uma horda de bárbaros, né? E a gente é obrigado a civilizar essas pessoas, são chamadas crianças, né? Você tem que educar esse pessoal. Então mesmo que você tenha hoje um pessoal com capacidade de entender que não, vamos supor que a gente tivesse no Brasil o pessoal capacitado de entender que não, nada é de graça, não adianta tributar rico, vamos dar um jeito e coisa e tal. Amigo, é o que aconteceu nos Estados Unidos, a geração do George Washington ali manteve minarquia. O problema foi o depois, aí chegou o depois, aí começa a vir as outras gerações. É romântico, né? O jovem não passou por aquilo, ele não passou por aquela experiência de saber quanto é ruim um governo gerenciando o dinheiro, e aí no final pronto, né? Você chega na situação que você tem hoje, né? Tem até uma frase durante essa época da criação da Constituição americana, que é uma conversa, não sei se foi inventada, mas é bem interessante. Assim que eles saíram da criação da Constituição, o Benjamin Franklin foi abordado por uma senhora, e ela perguntou, né? Isso aqui é uma república? Ou é uma democracia? Sendo que não são coisas que não dá para ter ao mesmo tempo, né? Nós somos uma república democrática. Coreia do Norte também se diz uma república democrática, né? Mas em todo caso, ela perguntou para ele isso, e ele disse, nós somos uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Então a visão deles lá atrás também era uma visão muito diferente da visão de hoje, né? E aqui, não estou atacando a democracia, não, não me denunciem para o STF. Eu só estou falando... Alexandre de Moraes, atenção. Que há essa questão, é indiscutível que tenha esse problema que é um extremo estímulo de curto prazo, né? E se você pensa muito no curto prazo, você acaba abrindo mão do longo prazo, e o pensamento de longo prazo é aquele que traz mais retorno no final das contas.